Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tô Organizas. Quando eu me casei, eu escolhi fazer o meu banheiro todo branco e eu não me arrependi, porque eu acho que o banheiro todo branco traz muitas possibilidades de mudanças. E essas mudanças que eu gosto de fazer aqui na minha casa, especificamente no meu banheiro, são mudanças temporárias, então serve muito para quem tem casa alugada, que não pode mexer num azulejo, não pode trocar, fazer nenhuma troca definitiva. Então, há dois anos atrás, eu tive um problema no espelho, ele começou a oxidar aqui nas bordas, e como é um espelho grande, um espelho bom, eu não queria trocar, então eu pensei numa solução, e a solução que eu encontrei foi colar essas pastilhas adesivas em volta. Eram algumas pastilhas que eu já tinha aqui em casa, que tinham sobrado da lavanderia, e eu usei dessa forma, gostei bastante. Eu também usei, essas pastilhas adesivas vêm assim, é tipo uma borrachinha, e eu usei também uma faixa ali no meu box do banheiro. E muita gente me perguntava sobre essas pastilhas, então eu vou aproveitar e falar para vocês agora. Ela não descolou, a única pastilha que descolou era uma que ficou entre o rejunque, então uma parte não era bem colada, né, porque estava entre o rejunque, e caiu mais uma pastilha em dois anos, e o que eu achei bem difícil foi tirar. Então, para tirar, até mostrei no stories para vocês, eu fui com espátula, tentei com querosene, vocês me deram sugestões de usar o secador de cabelo para aquecer essas pastilhas, mas tanto o tiner quanto o secador de cabelo, eu fazia com que a pastilha desmontasse, e aí a parte de trás ficava bem colada, e daí ficava mais difícil de tirar. A cola que fica no azulejo é tranquilo, passa um tiner que sai. O duro é tirar mesmo essas pastilhas. Então, hoje, a minha mudança será a seguinte, eu quero tirar a cor, lá, como já falei para vocês, aquela faixa eu já tirei, o banheiro voltou a ficar branquinho. Aqui, como o espelho está oxidado em volta ainda, eu não posso tirar tudo. Eu pensei em uma pintura, mas eu acho que o acabamento das pastilhas é muito melhor. Então, eu vou tirar só essas pastilhas verdes, e vou colar as brancas que eu tenho aqui. Então, vai ficar uma moldura de pastilha toda branca aqui, e eu quero trazer, dessa vez, para o banheiro, um toque industrial, um toque mais rústico. Então, que ele fique branco, mas com alguma coisa de metal, um toque de madeira. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou começar tirando essas pastilhas verdes e trocando pelas brancas. Então, agora, tirando as pastilhas verdes, deu para perceber que o espelho oxidou muito mais. Essa faixa escura é toda oxidada. Então, se não fossem pelas pastilhas, eu já não poderia estar usando esse espelho. E agora, eu vou trocar por branco, eu acho que eu ainda consigo usar um tempinho a mais. Então, agora que eu já voltei a ter um banheiro todo branco, eu vou começar a dar um toque de personalidade para ele. Então, agora, o toque diferente do banheiro será nesse canto aqui. Essa parede, eu vou tentar dar destaque para ela, colocando uma textura diferente. E também vou fazer uma mudança no cabideiro. Esse cabideiro, quando a toalha é pendurada, ela fica bem afastada da parede, o que diminui o espaço. Então, eu vou tirar esse cabideiro, vou criar um cabideiro novo mais próximo à parede. E a textura que eu vou colocar aqui é essa aqui, que eu já usei lá na minha sala. E ficou muito legal também. Esse não é um papel de parede adesivo, é um laminado adesivo. E ele tem uma textura da madeira, ele limita a madeira de demolição. Então, eu acho que vai ficar interessante nesse cantinho. E é o que eu vou começar a fazer. Então, agora, o detalhe da parede já ficou pronto. Achei que deu um aconchego, a madeira sempre traz esse aconchego. E achei que ficou com uma cara um pouco mais sofisticada do que estava antes. Agora, eu tirei já o cabideiro aqui, como vocês viram. E a solução para usar os mesmos furos foi comprar uma tábua de MDF. Então, eu comprei uma tábua 10 milímetros, no tamanho ideal para colocar aqui e poder usar os dois furos. Já fiz dois furos com a furadeira no mesmo lugar. E agora, eu vou fixar essa tábua. E depois da tábua fixada na parede, eu vou fixar os três ganchos que eu comprei. Que vai ficar mais funcional do que antes, porque eu vou conseguir pendurar mais toalhas. Agora, tá quase pronto. Mas, como eu falei lá no início para vocês que eu quero trazer uns materiais mais rústicos e um pouco do estilo industrial para o banheiro, eu vou fazer um nicho aqui, para poder colocar uma plantinha. E esse nicho eu vou fazer com uma tela de metal, e é o que eu vou ensinar para vocês agora. Então, para esse projeto, vocês vão usar uma tela dessa de metal, com 13 quadradinhos por 13 quadradinhos. Eu fiz no papel um octógono, tomando como base, três quadradinhos de cada lado. Então, eu marquei aqui, ó, três quadradinhos, aí na diagonal pulei um, marquei três quadradinhos, na diagonal também pulei um, e assim fui fazendo, três quadradinhos, na diagonal pulei um. E daí, em todos os lados que ficam em relação ao meu corpo, na horizontal e vertical, eu cortei três quadradinhos, usando o alicate de corte. Aí, eu vou colocar uma tábua, um pedaço de madeira, sobre esses lados e vou dobrar. Aí, ele vai ficar assim. Agora, eu preciso colocar a tábua novamente, na parte da diagonal, e vou dobrar esse outro lado para cima. E fazer isso com os outros cantos. Agora, eu preciso fechar essas partes, juntar uma com a outra. Vou colocar essa folha aqui, para vocês conseguirem enxergar melhor, para não confundir a parte de baixo com a parte de cima. E eu tenho que encontrar essas duas alturas, a altura dessas duas partes que estão prontas, aqui. Então, eu vou colocar a régua e vou marcar com uma caneta permanente, onde eu devo cortar essa tela. E vou cortar. Agora, aqui, onde um encontra com o outro, eu vou cortar, deixando um pouquinho de metal a mais, para poder virar e dar o acabamento. E agora, essa ponta que sobrou, vou virar para dentro, unindo uma lateral com a outra. E assim, eu vou fazer em todos os cantos. E aí, nessas partes aqui, que ficaram sem acabamento, vocês vão pegar um pedaço de arame, um pouquinho maior do que a lateral. Mais ou menos, um dedo maior do que a lateral de cada lado. Usando um alicate, vamos fazer a dobra aqui, marca do outro lado. E aí, ela já está pronta. Só precisa olhar onde está amassadinho, a tela no final, ela fica com algumas partes meio amassadinhas. E aí, a gente vai desamassando, arrumando. E depois, é só pintar com tinta spray multiuso. Eu resolvi pintar de preto, achei que ficou muito legal. E agora, com o preguinho, eu vou pendurar ele aqui nesse detalhe de madeira. Cada mês que eu faço reforma no banheiro, eu gosto de comprar um jogo de toalhas novo. Da outra vez que eu deixei o banheiro mais colorido, eu comprei um jogo de toalha laranja. E dessa vez, eu queria uma coisa com mais estilo, com mais design. E aí, eu mostrei lá no Stories para vocês, nesses tempos, que eu fui na loja da Karsten. E aí, eu escolhi essas toalhas aqui, que é de uma linha Karsten Design. E eu achei elas muito lindas e acho que tem tudo a ver com o meu novo banheiro. Eu fiquei encantada com o resultado, eu estou de banheiro novo. E isso que eu gosto dessas pequenas reformas, que a gente troca uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O visual fica completamente diferente. Mas a minha reforma do banheiro não termina aqui. Eu ainda quero fazer umas mudanças na bancada, que eu vou mostrar para vocês num outro dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto